Por que viz a minha presença acusadora? Esta é a mulher. Sim, eu sei que é a mulher. Qual a acusação? Ela errou no juízo, pois pegou desde o princípio. Quais as provas que tem contra ela? Ela, pra ela está no jardim do Edson, mas só expulsa por desobediência. E até os dias de hoje, continua a desobedecer. Ela tem cometido pecado contra os homens e contra ti, ó superno juízo. Pois só tu és Deus e Senhor. Eu mesmo reconheço isso e as temeço. Agora esta não faz caso algum de ti. E a de dar as provas, qual o direito que você tem sobre ela? De matá-la e destruí-la para sempre. Não é isso que diz a tua lei? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentirás. O que eu quero, ela faz. E ela tem cometido muito mais coisa no dia de hoje. Tem se entregado as paixões da carne. Por isso, não há mais esperança para ela. Que o rei, eu vou se declarar. Culpado, Senhor Juiz. Peguei contra tua lei, sou digna de morte, morte eterna. Não há ninguém por vocês? Não, Senhor Juiz. Não há ninguém por mim. Justiça! Faça justiça! Dê logo o peredito! Todo o universo aguardo a sua decisão. Perdoada! Como a tua lei manda que seja morta? Quem receberá a condenação no lugar dela? Quem morrerá no lugar dela? Amém. 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 Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia Ele se importará comigo Deixou a sua glória, seu poder e majestade E compor uma coroa de resíduos Ele se importará comigo Ele se importará comigo Ele se importará com o quanto eu valia Seu sangue me comprou O quanto eu valia Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores E eu não penso em um dia brilhar Ele se importará comigo Ele se importará comigo Deixou a sua glória, seu poder e majestade E compor uma coroa de resíduos Ele se importará comigo Deixou a sua glória, seu poder e majestade Se pudesse descrever O tamanho do seu amor Eu diria que é exatamente do tamanho Da cruz do Salvador Ele me ama tanto Ele me ama tanto Ele me ama tanto Seu amor Ele me ama tanto Ele me ama tanto Ele me ama tanto Seu amor É comparável, igreja O amor do nosso Deus é incomparável Sim, o amor do nosso Senhor Ele convida por nós Que grande amor Que amor é esse? O amor imenso, intenso, profundo Se pudesse descrever Se pudesse descrever O tamanho do seu amor Eu diria que é exatamente do tamanho Da cruz do Salvador Ele me ama tanto Ele me ama tanto Ele me ama tanto Ele me ama tanto Seu amor Ele me ama tanto Ele me ama tanto Ele me ama tanto Ele me ama tanto, Ele me ama tanto, Ele me ama tanto, Seu amor glorável é. Ele me ama tanto, Ele me ama tanto, Ele me ama tanto, Seu amor glorável é.